Solo com CTC baixa, deficiência de magnésio, o que a gente faz? Como que a gente melhora essa CTC? O que eu coloco primeiro? Já vou entrar com calcário dolomítico, entro com matéria orgânica, o que eu faço? Bom, eu vou responder a dúvida da Bruna. A Bruna me mandou essa mensagem no meu Instagram pessoal, se você ainda não me segue, Daniel Escotani, arroba daniel.scota, ela perguntou o seguinte, olha só. Solo com deficiência de magnésio e baixa CTC, dosagem de calcário baixa. Aumentar a dose de calcário dolomítico para poder suprir? Uma boa pergunta, eu vou explicar isso daqui com detalhes, vou tentar trazer aqui situações distintas, né, porque cada realidade é diferente, mas que no final, com certeza, você vai entender certinho como que você deve fazer nessas situações. Beleza? Para a gente poder começar, eu já quero pedir que você se inscreva no canal. Muito importante que você esteja inscrito no canal, para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você seja avisado, e olha, tem vídeo novo toda semana, beleza? Tem vários vídeos novos durante a semana. Dá o seu like também, que o seu like é importante, para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante, entregue ele para mais pessoas, beleza? Então o nosso assunto de hoje aqui é falar sobre CTC. A Bruna, ela falou o seguinte, olha, eu estou com deficiência de magnésio no solo, ou seja, pouco magnésio no solo, mas também tem uma CTC baixa, tá? O que automaticamente dá uma dose de calcário mais baixa. E normalmente é assim, quando você tem um solo com uma CTC mais baixa, ele vai pedir uma quantidade menor de calcário, né? A gente tem menos cargas negativas disponíveis, né? Normalmente os solos com CTC baixa, às vezes ele tem um teor de argila mais baixo, certo? Às vezes um teor de matéria orgânica também mais baixo, né? Porque a CTC, ela é composta, ela é influenciada diretamente pela argila e pela matéria orgânica. Então normalmente com solos com baixo teor de argila, baixo teor de matéria orgânica, a gente tem uma CTC mais baixa, o que automaticamente pede menos calcário. Por que que pede menos calcário, Daniel? É simples, como é um solo com menos carga negativa, um solo com poder tampão menor, ele tem menos resistência a mudar o pH. Então eu preciso de menos calcário para poder mudar o pH. E isso vale tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele acidifica mais fácil, mas ele também melhora o seu pH de forma mais fácil. Normalmente é assim. E aí a gente vai responder a primeira pergunta dela, que é sobre a questão do magnésio, tá? Olha só, antes de eu responder, e antes que eu me esqueça, deixa eu dar um aviso importante, né? Eu não sei se você já sabe, mas agora nós da AgricoOnline estamos disponibilizando também pós-graduação. Tem várias pós-graduação, nutrição de plantas, fertilidade do solo, partes defensivas, algumas culturas específicas. Temos pós de proteção de plantas. Depende muito de quanto que você está vendo esse vídeo, porque nem sempre as matrículas estão abertas. A gente abre periodicamente. Pós-graduação com aquela qualidade que você já conhece da AgricoOnline. Professores especialistas em cada área, em cada assunto, em cada tema específico da pós-graduação, são aulas bem aprofundadas, não é uma pós-graduaçãozinha simples, só para você receber certificado, tá? São pós-graduações onde você, de fato, sai dali como especialista, reconhecido pelo MEC, enfim, 100% EAD, tudo o que você precisa. Tem um link para você conhecer a nossa pós-graduação, as nossas pós-graduações que estão com matrículas abertas nesse exato momento, aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Clica aqui que você vai ter todas as informações. Voltando então para o assunto aqui da pergunta da Bruna, primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, olha, a gente precisa resolver a deficiência de magnésio, de fato. Se o seu solo está com deficiência de magnésio, precisa ser resolvido. É um macronutriente essencial e que, independente da cultura que você trabalha, vai trazer prejuízo. Então, de fato, vamos entrar com o calcário dolomístico, né? Sei que o nome correto não é mais calcário dolomístico, essa nomenclatura, ela está um pouco atrasada, mas não tem problema se falar assim também. Um calcário com um bom teor de magnésio. Agora, quanto de magnésio? Eu gosto, nesses casos, de utilizar o cálculo por elevação de cálcio de magnésio. O cálculo por elevação de cálcio de magnésio, ele traz uma precisão maior, da quantidade de magnésio que tem que ter no calcário e a quantidade de calcário exata que você precisa aplicar. Então, possivelmente, que aí ela já termina falando o seguinte, olha, e deu uma dosagem pequena de calcário. Bom, nesse caso, então, possivelmente você pode ter utilizado um cálculo pelo método de saturação por base, aí realmente com a CTC baixa, ele vai dar uma quantidade menor de calcário. Enfim, eu te aconselho a utilizar o cálculo por elevação de cálcio de magnésio. Tá bom? Daniel, eu não sei como faz esse cálculo. Então, olha só, eu acho que deve ter algum vídeo meu aqui explicando como fazer esse cálculo, no Google você encontra também, no curso CEPRAC, que é o nosso curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, eu explico com detalhes os cálculos de calagem, enfim, você tem que dar uma pesquisadinha, porque não dá para me parar para poder fazer esse cálculo aqui agora. Mas o cálculo por elevação de cálcio de magnésio, ele te dá a possibilidade de você saber a quantidade de magnésio exata, na verdade, de óxido de magnésio, que você tem que adicionar no solo. Então, isso já ajuda bastante. Daniel, não tenho como, não consegui fazer esse cálculo, posso simplesmente colocar um calcário do alumítico? Pode, porque você vai colocar um calcário como um TO de magnésio maior, mas aí você tem que ficar ligado nessa relação cálcio-magnésio, não que ela vai trazer uma diferença absurda, mas é algo que você tem que levar em consideração. Só que esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto é quantidade. Se você fizer pelo cálculo por elevação de cálcio-magnésio, certamente já vai dar uma quantidade um pouco maior de calcário. e aí nós temos duas vias de utilização, incorporado ou não incorporado. Nesse caso específico, se você puder incorporar, é a melhor opção, tá? Por quê? Porque você precisa levar esse magnésio pelo menos a 20 centímetros de profundidade, senão você vai colocar ele de forma superficial e ali 10, 20 centímetros de solo vai continuar com deficiência. Então incorporar seria a melhor opção. Daniel, não tenho como incorporar, então a gente vai fazer de forma superficial, mas já sabendo que a gente tem um resultado muito mais demorado para que a gente consiga melhorar essas condições. Então se você puder incorporar, melhor ainda. Beleza. E aí a gente vai para o outro ponto, que é a melhora dessa CTC. Porque não vai adiantar você simplesmente fazer essa correção, utilizar, mas não fizer uma melhora dessa CTC. E de fato melhorar a CTC não é algo simples. Por que que não é algo simples? Porque depende muito do teor de argila do seu solo, que influencia diretamente no valor de CTC que você tem. Só que nós temos outros pontos que também influenciam, como por exemplo matéria orgânica e a própria correção do solo. O fato de você corrigir o solo, você melhora um pouco as cargas negativas disponíveis. Então corrija bem o solo com calcário e faça a aplicação de matéria orgânica anualmente. E aí a utilização de matéria orgânica, você pode escolher o que você vai utilizar. Posso utilizar esterco, cama de frango, posso utilizar também com algumas plantas de cobertura, leguminosa pode fazer essa rotacionando e alternando a matéria orgânica, porque de fato é longo prazo. Então você corrigindo o solo e colocando matéria orgânica, a CTC já dá uma leve melhorada. E com isso você vai melhorando também essas deficiências de magnésio. Como você pode perceber, é algo um pouco complexo. Não que é difícil, mas é complexo porque envolve muitas coisas ao mesmo tempo. E alguns de vocês podem falar, tá, não, eu continuo perdido. Não tem resposta fácil pra isso daqui, tá? Não tem resposta simples. Não adianta um modelo lá, me fala um produto que eu vou aplicar que vai resolver. Não é assim. Fertilidade dos solos não funciona dessa forma. Eu vou voltar a falar com vocês. Corrige primeiro o solo, esse é o primeiro ponto, né? Sobre a utilização de calcário, opte pelo cálculo por elevação de magnésio, que vai te dar uma quantidade maior. Se você fez pelo método de saturação por base, ainda assim, né, pode elevar um pouco essa quantidade de calcário, não tem problema, né, desde que você faça isso de forma consciente e que você vá monitorando essa quantidade que você está colocando, opte pelo calcário com alto teor de magnésio, como a gente chama de calcário dolomítico, e vá adicionando matéria orgânica anualmente. Isso vai fazendo com que você corrija o seu solo no longo prazo. E aqui eu não tô falando de corrigir somente pH, tô falando de corrigir também matéria orgânica, estou falando de corrigir também CTC, estou falando de corrigir aqui magnésio, entre outros potenciais problemas de fertilidade do solo que você tem agora, tá bom? Então é no longo prazo. Não acredite em milagre, tá? Eu sei que pode ter alguém que vai chegar pra você, ah, você tá com esse problema aqui, CTC baixa, eu tô com esse produtinho aqui que tem um litro, você coloca isso aqui em um hectare que ele vai melhorar a sua matéria CTC, que vai melhorar... Não vai. Não é assim. Não existe milagre em fertilidade dos solos. Não existe. É longo prazo. É o básico bem feito. Correção do solo, matéria orgânica. E isso anualmente, monitorando, você vai conseguindo melhorar essas condições. Tá bom? Eu sei que ficou um pouco longo, eu sei que a explicação tem várias vias diferentes pra gente poder encaixar e ver o que serve e o que não serve, mas não existe outro caminho. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, basta comentar aqui embaixo. Se você quer se tornar nosso aluno, seja nossos cursos profissionalizantes, todos 100% online, seja na pós-graduação, tem um link aqui embaixo. Você pode acessar www.agricoline.com.br e lá você escolhe o curso que se encaixa melhor na sua atual situação. Agora, pode ter certeza que a gente vai te ajudar muito no seu crescimento profissional, no seu crescimento como produtor rural, como engenheiro agrônomo, como estudante, enfim, temos soluções aqui de ensino que com certeza se encaixam na sua condição. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.